Vai! Fala o que nós vamos fazer! Fala aí! Cortar o cabelo! É especial de mil inscritos, não é não? É, só o dele, né? Aí... Vai cortar o dele primeiro, depois vai cortar o meu! Tá lá! Aí não rapaziada, vamos cortar o meu cabelo, não é não? É, só o dele! Aí esse vídeo vai ser sem cortes, só pra... Lembrando! Que eu não sei cortar não! E nem falar, né? Pois é rapaziada! Não vai estourar meu cabelo! Meu cabelo tem que ficar tudo sujo! Nossa! Aproveitamos e vamos fazer essa parada! Ih, é nóis, né? Pera aí, pô! Ih, caralho! É assim, é? É, pô! Por quê? Mas aí... É, por quê? Torou, torou! Fica abaixado seu banquinho! Mas tá abaixado! Pera aí, pera aí! Vai, por de tarde! Vai, por de tarde! Não, não! Dá a frente assim que é pra aturar logo! Tá cortando? Ei, caralho! Saiu! Mano! Eu sou pra dentro! Como é que eu vou pra escola fazer em quinta-feira? Vai! Cortou? Ei, caralho! Tá gravando, mano! Tá gravando? Caralho! Pera aí! Ainda vou fazer aqui... Vou vir para o santo! Entendeu? Isso aí ficou, caralho! Caralho, bicho! Caralho, bicho! Tá bem, mano? Caralho, bicho! Mano! Vai ser essa lombra aí, né não? Tá bom, bicho! Tá bom! Corta direito! Aí, rapaziada! Só pra lembrar, bicho! Vai ser sem corte, né não? Ih, caralho! Tu viu? Muito bem! Já é feio, mas caralho cortado! Meu Deus! Vou pra escola quinta-feira, mano! Desse jeito aí! Vou de chapéu, eu, mano! Não pode? Seu pai... Seu pai sabe? Não! Vai jogar? Vai não! Não sei! Já? Já, rapaziada! Pra quem queria ver aí, ó! Porra! Não cortou tudo em cima, não, já? Imagina que não! Não cortou tudo em cima, não? Não cortou tudo em cima, não? Tudo em cima, pô! Tudo em cima, pô! Tudo em cima, pô! Só que tem que ajeitar ainda, pô! Eu quero pô! Aqui, aqui! Pera aí, pera aí! Não! Caralho! É meu cabelo, pô! Não, meu cabelo! Ih, pô, não! Já tá feio, pô! Tá feio aí, ó! Tá feio aí, ó! Vai falar! Vai! Não! Tá ajeitar aí atrás! Só eu cortar aqui, que o redemoinho ainda tá alto! Vai, mano! Mas aí... Tá filmando? Não, mano! Tu tem que saber que o áudio é aqui, tá? A gente tem que falar aqui! Ei, cara! Tá filmando? Então, caralho! Tu apertou pra parar, pô? Não! Vai continuar! Vou continuar essa parada, né, du? Corta direito, pô! Tu não tem que cortar assim, não, pô! Aí, esfregando assim, ó! Aí, desse jeito aí mesmo! Ele é uma erga! Corta certinho em cima, depois tu estoura embaixo! Mas certinho, gente! Estoura torto não, na moral! Já dá por ser o primeiro que estreou minha máquina ainda! Ih! Eu não acho que ficou muito feio, não! Ficou não? Ficou não! Só um pouco! Só porque... Não, pô! Se tu tivesse me conhecido com cabelo raspado, eu ficava feio, não! Tu nunca me viu cabelo raspado, não? Não, mas tu já me viu, né? Na foto lá! Meu cara, muito feio, meu nome! Tu já tem que esperar, viu? Vai rápido que tá queimando aqui o chão! Já! Tu não sabe, mano? A gente mora em Manaus, tá? Já? Já! Vai cortar do lado! Eu sei, mas mostra pro teu pai! Não, não, não! É, você não? Não! Tá louco! Aê, cara! Tu tirou já o negócio? Ah, tá! Vai lá! Corta! Cortando aqui a ponta! Certinho, corta certinho tudo bem! Com vocês? Não! O parado não é comigo, não! Pois é, rapaziada! Vamos lá! Ué! Mano, rapaziada! Esse aqui é o áudio, tá ligado? Meu... Acabou com o meu... Acabou minha... O meu coisa, pô! Minha memória do cartão! Eu vou apagar uns vídeos aqui e já volto, né, não? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?